E tudo isso? Éto um apisão! Daí, sainte-a não se deus. É, eu conheço isso! E assim, Lá? O que é isso? Que mim. Você tem que jogar com a igrena noção. Sim. Tá indo, vai. Então você se não me coxmalha. Não, não. Então não se ouve, não se ouve. É pôr de trás. É mesmo o Tite quentei. A não ser a que zelém. É um bom. É o trabalho da luta e isto é o que vocês acham. É o que você achou? Isto é o Tite. Isto é o Tite? É o Tite? Não. Não, não. Não, não. E não tem que me botar. E não tem que botar. A máscara se abriu e está. Oh, meira, mas... Mas e eu quando se abriu, só que não se abriu. Se me abriu, eu já me abriu. Espere, deixa eu pôr lá para se aparecer. Você pode me esquecer. Veja aqui. Olha aqui. Não sei o que eu fiz. É o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Eu gostaria de estar aqui. Olha 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 aqui. Entre nós. Não, não. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu estou com a Aldo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Não, não. Vamos lá. Aqui está uma topa, espera. Veja, espera. Como é que está? De fato, ovo deve olhar. Não, não, não. Não me pifai, não me pifai. Não, eu vou te falar que eu vou te dizer. Não, não me pifai. 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 Eu acho que você sempre está na grama. Não, não me pifai. Não, não me pifai. É o que eu sou de prática. Eu vou te dar uma coisa para você. Essaia é uma coisa muito mais mais quartiva. Quem? Você conseguiu feia a boca mesmo? Sim. Você realmente fazежде mais a manja. Não faz umaaka assim. Ela faz mais ao mesmo tempo. Não. Não. Não, não, não. E acho que não é lúdito. Acho que não é. Não, não é. E o botão não se estima. Não, não é. Não, não é. E o botão não é. E o botão não se estima. E também. Não, não, não é. Não, não é. Não, não é. Pupu. Opa. Não, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá novinas. Então, eu vou te dar um pouco. Não. Não há mais chance. Como é que você acha? Não. Tudo. Puxa-lhe? Não. 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 É bom, não puxar. Não puxar. Puxar, 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 puxar! Não vou pegar uma coisa. Como vai pegar? Não posso mais. Mas tem uma coisa, só vou pegar uma coisa. Vou pegar uma coisa para cima. Puxar, puxar, puxar. Puxar, puxar, puxar. Puxar, puxar. Então, você não me engança, cara. Você não me engança, cara. Como se me engança? Ai, despegue-se. Sim. Steps. Você se esquece, se você quiser. Você é muito mais. Você é muito mais? Você é muito mais. Olha, eu não vejo. É mais mais. Eu vejo mais. Ah, está aqui, não me engança. Não me engança. Ah, despegue. Obrigada. Eu estou com um pouco. Eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco. É mais mais mais. É mais mais fácil de se sentir. É mais fácil de se sentir. É mais fácil de se sentir de cima. De onde? Sim, aqui em cima. Eu tenho um pouco de se sentir. Ai, despegue-se. Despegue-se. É mais fácil de se sentir. É mais fácil de se sentir. É mais fácil de se sentir. É fácil de se sentir. Não, 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 não. Tomei-se na frente. Necai. Deixe-me que tenha mais um pouco de pressão. Não. Eu vou ver outra. É. Não tem lá. E 7 de setem eu não faço Mas como é que tem? Como é que você vê? Você vê? Você vê? Eu já vejo que você está falando de Asunción É, vamos lá É claro Eu vou ver Vou ver como você está chegando de Asunción A Anchindo! Isso é melhor! Aqui tem uma coisa. A Vija e vai ficar atrás do vídeo? Ah, não. A gente vai ficar aqui com um código. Deixa eu ficar aqui fora pra eu arriver. Ele vai ficar de novo pra eu ir mais bem. E não me apresenta, mas não me apresenta. Não me apresenta. Aí, aqui, em cima. Por que não me apresenta. Não, não dá. Mas tem que não derrubar. Não há uma coisa que você falha isso. Mas não tem que... Vai, vai. Podemos! Não vou. Então, vai. Tava. E aí? E aí? No prêmio Já é que está Temos que acorre 2 Vamos chegar E chegar a sua vez E encoparemos E chegar hoje porque é muito Agora eu sou muito mais Eu sou muito mais Muito bem E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não sou um gamer Eu não sou um gamer Eu não sou um gamer Eu acho que é muito bom Dobra, se esparas. Ah, se é pouco certo, não deixe o que é agora. O que está, não? Isso, devemos fazer um pouco agora. Opa, devemos fazer. Opa! Opa! Não é, betonho, veja que é meu botão. Não é, veja ali. Não é? Estou, agora, não me engança. Estou esperando. Estou aqui na tia, olha. Veja, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou antes. Estou aqui? Estou aqui de cima. Estou aqui de cima. Está aqui em cima. Você pode ir ao lado da casa. E pode. Sim, eu posso ir ao lado de 3 metros. Você pode ir ao lado de 3 metros. Você pode ir ao lado de 3 metros. Não pode. Espera! Deixa eu te dar uma vez porque você pode ir a morte. Não. Você pode ir ao lado de 3 metros. Espera. Ele vai agora. Você pode ir ao lado de 3 metros. Você pode ir ao lado de 4 metros. Eu acho que estou indo ao lado de 4 metros. É tudo isso. Mas isso é cláquinha. É, eu estou indo ao lado de 4 metros. Tem que ir. Deixa eu irei, mas eu quero. Vamos esperar. Tudo, tem que ir à volta de 4 metros. Eu tol bem. Não há de outro lado. Vamos fazer uma vez? Olha, vamos vamos. Vou pegar tudo. Vou pegar tudo, vou pegar tudo. É tudo. É tudo que eu vou pegar. Eu vou pegar tudo. Vamos. É, é, é. Mas, piz, piz, piz. Tem que não tem que ter novas? Não, não tem que ter novas. Mas você pode ter novas. Você tem que ter novas? É, ok, não tem que ter novas. Mas você vai ver se tem. É, você vai ter novas. É, então, para ir em 5 minutos. Você tem que ter novas. Agora você tem que ter novas. Você tem que ter novas. Você tem que ter novas. Vamos, você tem que ter novas. É o o que? Bravo! Não, não, não. Não. Você tem que ter novas. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Não. Não, não. Para o que eu adoro? Para eu ficar com o que? Então, eu acho que não é tudo. Para a dar. Não. Eis li Sempre Musto pedir logo Não, não, não veja como você tem? O que é? Eu vou ficar. Não, não. Só para você? Não, não. Não, não. Você não pode me mostrar? Eu vou esperar para você ver. Como que é? Eu não posso falar para você. Não, não. Não. Eu não vou aparecer. Não, mas eu não estou. Eu não posso falar para você. Então, você now não está. Pode. Vou. Não posso. Eu vou olhar para o corpo de novo. Não ia se nemor. Assim, não estive naoção. Se bag. Devemos. Deco a peça. Não é o peça. Não é o peça. Não, não é o peça. Não é o peça. Assim, não é muito. Eu vou olhar para o peça. Eu acho que a gente vai olhar para o peça. Não é. Não é. Não é. Não é. Pumpe. Vamos! Vamos! Olha! Aqui, espera de mim. Espera! Vamos! Vamos! Tava! 9 ou? Não sei, não sei. Não, ninguém não é. Não é a gira. Vamos lá. Olha, aqui temos um top. Como você está em cima? Não sei. Vamos lá. Aqui, tem mais um top. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Vamos lá! Vamos lá. Não sei lá, não sei lá. Não tem que ir lá, não sei lá. Vou cá te dar um vamos lá. Vamos lá. Ou é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, você não está chegando. Não, 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 não. Como é que você dervou duas rosas? E como é que você dervou? Você pode dervou? E veja. E como você dervou? Vamos! E nós... Não, não. O que é isso? Por que você diz que você dervou? Não, não. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Não é. Você está escutando. O que você dervou? Você dervou? Você dervou? Você dervou? Vamos para dentro. Vamos para dentro. Isso. São expectativas bem, com muitos. Como eu gostei? Esse aqui. Meu porco de tudo. mas não fica muito bom mas não fica muito profunda galera está esperando ó, ch decente o exemplo ó eu estou fazendo o autoridade não vou vir para mim eu não vou vir para mim eu não vou vir para mim eu não vou vir para mim não vou vir para mim Não, 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 não. Não, não, não. Certo, certo, certo. Estou algo, é, tudo que eu vou. Vou te ver aqui. Aqui tem uma tabela. Vou te ver. Não, 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 não. 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 Um momento. Não, não, não. Masca para você. É, aqui. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Opa. Dabrê de, espera, 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 que isso vai te ver, seguro. Muito bom. O, dá-lhe a minha senca. Pronto. Mas, pode mais ainda? Não, não pode, mas pera não se vai. Uta. Uta, se. E aí? 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 Estou aqui, mas... Ah, só uma outra vez. E aí eu vou deixar eles. E aí eu vejo que eu estou aqui. Você não quer que eu saquei. Mas eu não quer que eu saquei aqui. Ah, não. Dê um pouco. Um pouco. Não posso, não posso, não posso. Um pouco. É muito bom. Então, eu quero que você tenha aqui. Ah, como é que eu saquei? Mas você iria aqui. Não, não é aqui. E naquela plataforma. E como eu saquei aqui? Ah, mas... Você está em casa, mas não posso. Você está em casa. Não posso. 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 Cai. Olha, olha. Ah, aqui tem mais. Não sei. Dá. Vamos lá. O que é isso? Devemos ver o que é um bônus. O que é isso? Devemos ver o meu sonho. Devemos esperar. 5 de setembro. Quando ficaram 5? Não tenho ideia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um pouco mais. Vamos ver o primeiro episódio. Não sei. É um pouco. Como que é um pouco mais. É um pouco mais. Não tenho que terá muito mais. Olha. Olha. É um pouco mais. Para que você se apresa. É um pouco mais. É um pouco mais. É um pouco mais. Fede. Fede! E aí, acacuha! Fiu! Ih! Deixa-se a mecha, alguém que eu não me esqueça. O que é a one? A one, come on. O que eu sou de uma bómsa? Ah, o que é? Mas na minha ideia é bómsa, né? Ninho, ninho... Eu sou malco. É a uma olhada, foi que eu sou. Tá bom. Eu sou um homem de cima. Eu sou um homem de novo. Gostou? Não, 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 não. E aí, aqui é um parque. E qual? Outra, que eu sou para o que eu conheci. E aí, aqui é um parque. E aqui é um disco top. É um parque. É um parque. É um parque. Ah, é um parque. A vida é para o lado do compas. Uma boa margem do outro dia, tên sin, tên sin, tên sin, dobra é de chá, pavel, drogata, chá, 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 tên sin, tên sin, tên sin, na sã, tên sin, tên sin, hungry Hai sen, tên sin, howul hurlock ta sôta v 14 Check point So now,ún house this Aas nis to scratch, aint搜 maマ Cúlko si dobre, ebiyi, te si eb Srta ta zime és嗓a Perfect! Cth Да, as ar je dains tac Espere o meu direito aqui Lá não sei o que eu estou fazendo! Ei aqui, não sei o que eu estou fazendo! Cuidada, mas eu vou pegar por aqui Bem, eu não sei que ele não me desjeitou E ele virou a terra, que é o meu chupo, e só a coisa se tira... Ah, mas veja, eu te mando com uma... uma toalha. Mas é bom, meu amor. Aqui tem um gnejo dentro de cima. E espera aqui muito depois. Você tem que ver. Não me dá mais. Mas isso devemos ver mais. Não, não tem. Mas espera, você não tem que esclarecer. E me dá mais. E me dá mais. Põe-me, vzeme-me, não quero dar-me para-me. Perfeito. Não quero dar-me para-me. Vamos ver. Põe-me. Vamos lá para-me. E eu? E você. Não é possível, mas é possível. Você vai olhar para-me. Eu estou aqui. Você não pode não põe. Você só vai... Opa! Você não pode põe. Você não pode põe. Você não pode. Você não pode. Você vai olhar para-me. Você vai olhar para-me. Só um pouco. Foi bom. Você vai olhar para-me. Sim, olha que балha. Você vai olhar para-me. Olha que anúnima. Anúnima. Olhar para-me. Vou olhar para-me. Não, não é? Não, não é? Mas, não é? Não, não é? Não, não é? Sim Hoje quando você morrer, você morrer Você vai me descer para descer Você vai me descer para descer Vamos E eu vou me descer para descer Mas eu lembro de descer Mas eu lembro de que eu me descer O que é isso? Por que é isso? Eu tenho certeza de que você já ouviu. Pode ser outros. Eu não sei o que é o peixe. Eu não sei o que é o peixe. O peixe. Como é? Ele me pediu. Ele me pediu. Ele me pediu. Ele me pediu. Ei. Estou mais longe. Estou e não morra. Estou e não morra. Bem, veja. Estou esperando ele para você. Mas não é isso que eu fiz. E por que eu vejo outro? Agora eu vejo. Eu morro. Eu? Eu não tinha feito nada. Ok. Agora eu saí na coraba e se morra. Não. Não. Não é a coraba. Como é? Eu. Um contos. Um contos. Um contos para você. Um contos a увидеть a maior parte de vários vídeos. Agora eu sei. Um contos para você. Você vai encontrar. Agora eu vou encontrar. Um contos para você. Você vai encontrar. Agora eu não posso viver. Um contos. Agora! Ele é muito louçado. Ele morreu? Não, eu. Eu morreu! Ele nos dividiu e a duas mãos morreram. Ele se esquece muito longe. E como disse, ele louçou e eu fiz o caminho. Um copo devia ser provado e ele não tinha lugar. Eu acho que isso é um acúma. Agora, devemos ter tudo. Sim. Vamos ver. Espera. 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 Vou dar suas aplic aumentar. последнее o eu já aprendi muito. Come on! Espera. Espera, aqui. Cream. Vamos. Vamos! Não, não. Tch, 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 tch. Como é? Você vai ver, agora vai. E você? Você não é rápido. Como é que está na frente? Me... Minha eslizeira do outro. Terá que irá provar mais a xixi da cidade. Ai, te dá, vai, senhora. Tô indo na praga. E me... Ei, não é bom o piste. Ai, isso é maluco, pô. Ai...